Pois é, pessoal, o Elon Musk comprou mesmo o Twitter, tá? E comprou do jeito que ele queria, meu amigo. Eu tô vendo aqui o termo que ele assinou com o borde do Twitter. Não teve jeito, não. Eles aceitaram todas as condições. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Batman, Cap, David e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje o dia começou cedinho já com o aviso de que o borde do Twitter tinha divulgado um comunicado que eles esperavam chegar num acordo com o Elon Musk ainda hoje. E por que o borde fez isso? Por que o pessoal do Twitter fez isso? Porque eles queriam? Porque eles acharam legal? Não, porque no final das contas eles foram muito pressionados pelos acionistas do Twitter. Como eu falei pra vocês, essa era toda coisa por trás disso. O Elon Musk fez uma boa proposta. O Twitter é realmente uma plataforma muito usada e coisa e tal, mas não tá conseguindo lucrar, não gera dinheiro. E o acionista não tá nem aí pra liberdade de expressão ou não, o que tem ou o que não tem no Twitter. O cara quer dinheiro, quer o lucro, né? Essa é a proposta de uma empresa, como sempre. E o que tava acontecendo é, realmente, os anúncios no Twitter não estavam vingando. Eles não estavam conseguindo monetizar o Twitter o suficiente. E, então, a perspectiva do valor baixo das ações era continuar baixando. Então, a proposta do Elon Musk foi uma proposta muito boa. Acabou que o borde, eles não queriam, tentaram fazer de tudo pra não vender pro Elon Musk. Foi toda aquela novela que a gente viu. O pessoal ressaltou muito o quanto tem de corporativismo ali, de coisa política, de coisa ideológica. Ficou muito claro que o borde do Twitter tá ali não representando os acionistas, mas representando, na verdade, o interesse deles. Interesse político, talvez, ou interesse até pessoal deles naquilo ali, né? O próprio borde do Twitter, uma das coisas mais impressionantes, como eu falei no meu último vídeo sobre esse tema, é que, justamente, eles não tinham muitas ações. No final das contas, eles tinham uma requinha de ação. Quando o Jack Dorsey, né, que era o dono do Twitter, saiu do borde, ele foi CEO do Twitter durante muito tempo, mas ele saiu do borde, ele tinha 2% das ações, mais ou menos. O que ficou tinha menos de 0,1% das ações. Muito pouca coisa, no final das contas. Então, realmente, é complicada a situação, porque o borde, em tese, representa os acionistas, só que os interesses eram totalmente diferentes. Os caras estavam ali no interesse de, né, ter bons salários e coisa e tal, e estar num bom emprego e ter uma companhia que atende a visão que eles têm da coisa, né, do ponto de vista filosófico e político, inclusive. Mas isso não necessariamente é o mesmo que os acionistas querem. A proposta do Elon Musk foi muito boa para os acionistas. Os acionistas forçaram a barra, o borde não teve outra alternativa que não fosse fechar um acordo com o Elon Musk. Aí, eu até falei, de manhã cedinho, teve o tweet aqui, por volta das 9 horas, 7 horas, lá nos Estados Unidos, eles deram um tweet falando que, olha só, que o Twitter vai estar se reunindo para discutir a proposta do Elon Musk, né. E eu ainda falei, olha só, o Twitter vai aceitar a proposta do Elon Musk, mas podem haver detalhes aí, podem haver algum acordo e coisa e tal. Ou seja, o que eu imaginei que foi o que aconteceu hoje ao longo do dia, é justamente que eles estavam se reunindo para... vão ter que aceitar, beleza, mas de repente tem alguma condição, vai ter que manter alguém do borde, vai ter que manter alguns acionistas, enfim, qual que vai ser a condição que vai ter nisso daí, né. E daí eu falei, olha só, quando tiver mais informações, eu faço um vídeo, é o que eu estou fazendo agora. Porque agora saiu aqui, essa daqui é o print oficial, isso aqui é uma, pelo que eu entendi, alguma coisa de public relations, né, de relações públicas no Twitter, e eles colocaram aqui explicitamente quais foram as condições que foi fechado o acordo. E, meu amigo, não tem nada, não. Foi o que o Elon Musk queria. Vai fechar a ação do Twitter, o Twitter vai virar uma empresa privada, não vai ter mais ações na Bolsa, é do Elon Musk agora, ele vai pagar para cada acionista o valor que ele se comprometeu lá, é lógico, isso não é uma coisa que acontece na hora, esse dinheiro todo vai ter todo um processo. Eles falam aqui que isso tem que passar pelas, passar por coisas legais, né, os meios legais lá nos Estados Unidos tem que aprovar, e não sei o que lá, tem um monte de advogado envolvido na coisa. Enfim, essa coisa deve ser um processo longo que vai durar o ano todo de 2022. Então, assim, está aprovado, já está certo, o Twitter é do Elon Musk, mas essas coisas todas não são assim, não é de uma hora para outra, né. Então, ele falou que num primeiro momento nada muda, ainda tem um monte de etapas burocráticas para acontecer no Twitter, mas que já está tudo certo, já foi aceito o acordo com o Elon Musk, a empresa vai ser fechada, vai pertencer ao Elon Musk, e ponto final. Então, aqui fala alguma coisa sobre como é que vai ser o pagamento, aí tem também o lucro do primeiro trimestre do ano, enfim, vou falar mais algumas coisas aqui, mas basicamente aquilo que a gente já sabe, ele vai pagar R$ 54,20 em cash para cada ação do Twitter, de cada acionista do Twitter, já está com dinheiro, já botou o dinheiro na mesa lá, lógico, figurativamente, né, não levou nota, mas botou lá, comprovante que ele tem o dinheiro já, não tem nenhuma condição de empréstimo, não tem nada associado, eles falaram aqui, não tem nenhuma, não vai ser troca de ações, não vai ser nada, vai ser dinheiro, cada acionista vai receber a grana conforme tiver das ações, né. Então, assim, primeira coisa, bacana o Elon Musk conseguir isso, eu cheguei a achar que ele não ia conseguir, que ia ter muita pressão política para ele não conseguir isso daí, ser rico deve ser muito bom mesmo, né, você chega assim, ah, não gostei disso, não vou comprar essa empresa, né, enfim, ele pode, né, ele fez isso daí. E aí fica a grande dúvida, né, porque está todo mundo esperando que a empresa vai melhorar agora, né. Não, já está tudo confirmado, tá, gente, já tem aqui, ó, esse aqui foi o meu tweet primeiro, já tem os avisos para um monte de lugar, as ações do Twitter já pararam de ser comercializadas, fechado o acordo agora, as ações estão suspensas na Bolsa de Valores, e já teve um aviso do Parag Agrawal, que é o atual CEO do Twitter, ele falou que vai conversar com os funcionários, fazer uma grande reunião com os funcionários, para esclarecer o que vai acontecer daqui para frente, mas que é para ter calma, porque nada vai acontecer imediato, tem todo um processo de transição, tem um monte de etapas ainda, a serem cumpridas até a, digamos, a propriedade completa do Elon Musk, e aí a grande questão que fica é, e aí, o que vai acontecer? É aquele negócio, o Elon Musk falou que vai transformar o Twitter para mais liberdade de expressão, isso eu acho ótimo, acho excelente, tem que ser nesse caminho mesmo. A grande questão é o que significa isso na visão do Elon Musk, porque, você sabe, o que eu e todo libertário defendemos, é a liberdade de expressão absoluta, não é o que o Elon Musk defende, ele já falou nos tweets dele que, ah não, o ideal do Twitter é que os 10% à esquerda reclamem tanto quanto os 10% à direita, sinceramente, que besteira, não tinha que ter nada disso, né, outra coisa que ele falou também, não, que todas as pessoas físicas vão ser autenticadas no Twitter, hum, eu já não gostei dessa parte de autenticação, que diacho é isso de autenticar a pessoa, isso não é uma coisa muito boa, não, eu até acho que pode ser opcional, se você quiser ter um selinho azul para provar que você é uma pessoa de fato, você tem que passar por um Know Your Customers lá, um KYC, né, aquele processo de provar que você é um humano real, coisa e tal, acho que até é válido isso, mas para todo usuário do Twitter, eu não sei se eu gosto dessa ideia, não, né, enfim, vamos ver exatamente o que significa isso, pode ser uma coisa muito boa do ponto de vista da liberdade de expressão, porque não apenas ele pode garantir algo mais fácil no Twitter, né, ou seja, mais liberdade de expressão no Twitter, mas como essa coisa toda já deixou as outras empresas um pouco ressabiadas, né, eu fico imaginando que o pessoal no Facebook e no YouTube e no Google pode estar pensando, ih, caramba, se eu fizer alguma besteira aqui, se bem que o Google e o Facebook são muito maiores do que o Twitter, né, o Twitter é relativamente pequeno em termos de rede social, mas ainda assim, o pessoal viu que existe esse risco de você ser, você abre brecha para alguém que queira mais liberdade de expressão entrar neste mercado, né, enfim, é sempre algo positivo nesse sentido, mas eu quero ver primeiro exatamente o que que o Elon Musk vai implementar para ter certeza que realmente foi uma coisa boa, não dá para dizer ainda, vamos ver o que que, para onde é que vai esse barco daqui para frente, né, não preciso dizer para vocês que as esquerdistas estão desesperados, o pessoal lá está desesperado, não sabe o que fazer, o que tem de gente chorando que vai, vai nunca mais, né, é, 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 o Twitter está em trending topics aqui, né, todo mundo dizendo que vai acabar com o Twitter e coisa e tal, lorota, não vai, é igual o pessoal que fica falando que, ah, Bolsonaro quando ganhar, eu vou morar na França, vou sair do Brasil, coisa e tal, quem dera que esse pessoal fosse mesmo para fora do Brasil, né, mas não, ficaram tudo aqui mesmo enchendo o saco, lá nos Estados Unidos, né, quando o Trump ganhou, o pessoal, não vou me mudar para o Canadá e não sei o que lá, quem dera tivessem se mudado mesmo, mas não mudaram, ficaram tudo lá mesmo enchendo o saco, vai ser a mesma coisa no Twitter, o pessoal vai chorar, 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 vai acabar ficando do mesmo jeito, se sair melhor ainda, quem tomara que saiam, né, então isso daí, vamos ver como é que vai ser esse negócio aqui, eu sinceramente estou impressionado, eu não achei que o Elon Musk ia conseguir chegar nisso daqui, mas lembra, ainda tem a fase de verificação pela SEC, tá, a SEC ainda vai dar o carimbão dela lá, porque tal como tem aqui no Brasil, tem aquele negócio de concorrência, CAD, não sei o que lá e coisa e tal, podem arrumar alguma confusão, eu não acredito não, se chegou nesse ponto aqui, não tem mais como voltar atrás, a coisa é certa, mas ainda tem alguns processos, ainda tem algumas coisas, até a gente realmente ver, o que que o Elon Musk, qual que é o plano do Elon Musk para o Twitter, né, porque ele falou que vai fazer a plataforma mudar de patamar, virar uma coisa, vai ser fantástico, o que que ele vai botar, vai botar criptomoedas na plataforma, o que que ele vai fazer de bacana, qual que é a ideia dele, né, vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro, abaixo, para saber as condições e vantagens, de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e não gostar de saber. E aí k